Beleza galera? Aqui é a Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina Tô dando aquela super revisão aí no Honda Fit E hoje vou mostrar pra vocês detalhes das bobinas de ignição Vou mostrar pra vocês aqui algumas inspeções visuais que você pode fazer, tá? Pode fazer a inspeção visual antes de testar com o osciloscópio, aquele negócio todo Aquele teste mais elaborado que a gente costuma fazer na oficina Porque se tiver com defeito visual, com certeza você vai precisar substituir a bobina Então vou mostrar pra vocês alguns detalhes aí pra você ficar ciente do que tá acontecendo Aqui galera, tem as bobinas de ignição aqui do Honda Fit Como eu falei pra vocês, ele usa oito bobinas, são quatro na parte da frente, quatro na parte de trás E eu vou mostrar pra vocês aqui alguns detalhes que a gente costuma fazer na oficina Vou só posicionar a câmera aqui, rapidinho Que é o primeiro teste que a gente faz, que é a inspeção visual Você faz a inspeção, a primeira coisa que você faz é uma bobina de ignição Vou pegar essa aqui como exemplo Você vai olhar na parte de dentro dela aqui, pra ver se ela está oxidada Se tiver oxidada aqui na parte de dentro, já é aconselhável substituir toda a bobina Com essa bobina aqui tem algumas partes que podem ser desmontadas E se você achar pra comprar, você pode trocar só as partes dela Não é tão aconselhável, mas dá pra fazer, tá? Você primeiro pode puxar essa pontinha dela aqui, ó Puxou a ponta, você vai ter uma visão melhor Tá dando pra ver aí A visão melhor que da parte de dentro, pra ver se tem algum óculos, se está oxidado Ou se tem alguma sujeira Se tiver oxidado, você a substitui Essa ponta aqui, ela tem algum trincado? Tá com defeito, tá rachado Tá saindo aqui muito fácil Se ela tiver saindo aqui muito fácil Se pegou nela aqui e soltou Também já é aconselhável fazer a substituição dela Porque senão, ela pode soltar uma hora dessa Essa que tá trincada, tá vendo ali? Ó, trincadinha ali São peças de reposição, tá galera? De que realmente dá manutenção Tirou essa parte aqui Se ela tiver boa, você pode tirar essa parte de trás aqui ainda, ó E aqui é mais um teste que você vai fazer Tá oxidado essa parte aqui Já era, tem que substituir também Lembrando que essa parte que tem essa molinha aqui Essa molinha faz a conexão Vou tirar essa aqui pra vocês verem Ela faz uma conexão, tá vendo? Tem essa, como se fosse um fusível aqui Eu não sei bem o que é isso aqui não Mas é como se fosse fusível Passa atenção daqui pra cá Encosta lá na outra parte E tem uma outra molinha aqui Que vai encostado na vela de ignição Então se esse componente que tiver oxidado Já era Você tem que substituir a bobina inteira E essa parte aqui Essa parte que também ainda tem essa coifazinha aqui Essa borrachinha Você pode fazer a substituição só dela E conferir aqui mais uma vez Tá oxidado aqui também Tem que substituir Essa parte aqui que é o primário da bobina Dificilmente ela fica oxidada Mas se tiver oxidado também Você tem que fazer a substituição do componente completo Dá pra trocar só as partes? Dá pra trocar Se você achar pra comprar Dá pra comprar No... Fora do Brasil Você acha pra comprar Essa parte aqui Essa parte aqui Opa Essa parte aqui separada Pra comprar Só que aí corre o risco do seguinte Você comprou Não funcionou bem Você perdeu sua grana Já era Beleza? Tem que ficar muito atento Contra isso aí Como esse carro usa oito bobinas Você vai ter que fazer essa expressão visual Nas oito bobinas E aí vem os problemas Começar a explicar agora a parte que o pessoal Às vezes não gosta de escutar É muita tristeza Quando costuma acontecer isso O carro tá com problema na bobina de ignição Você não conseguiu identificar que essa bobina tá com defeito Você faz a primeira expressão visual Não achou defeito Você tem que entrar com o osciloscópio Entra com o osciloscópio Você vai medir ali a questão da centelha da vela de ignição Que sai na descarga da vela Você vai comparar uma com a outra E se você tiver um manual explicando como tem que ser essa descarga Bacana Já vai te salvar Se você não tiver Você vai ter que fazer uma comparação Se uma ou mais vela de ignição estiver com a centelha ruim Você vai ter que avaliar se o problema tá na vela Ou se o problema tá na bobina Lembrando que essa bobina aqui é uma bobina cope Ela é toda integrada Não tem cabo de vela tá Qual que é o defeito? É na bobina ou é na vela de ignição? Você vai ter que avaliar Talvez se você tirar a vela de ignição Trocar uma de um cilindro pro outro Você vai descobrir se o problema é na vela de ignição Porém com o osciloscópio é muito mais fácil de fazer essa expressão Sem osciloscópio você vai ter que fazer pelo barulho do motor Se o motor estiver falhando ou alguma coisa assim É bem mais penoso fazer esse tipo de teste E não é um teste muito confiável Porque você não vai ver se a centelha tá bacana E se tiver com problema em duas velas de ignição E se tiver com problema nas quatro velas de ignição E se tiver com problema em duas bobinas Aí meu amigo, se você tiver sem osciloscópio Aí lascou de vez Com osciloscópio você consegue pegar o sinal Medir o sinal e fazer uma boa análise Isso aí é o mais válido E consegue inclusive pegar um print da tela E comprovar pro cliente Ou filmar pro cliente Comprovando ali que estava com falha O antes e o depois Como que ele estava e como ele tem que ficar Essa é a questão Bacana? Agora tem outros problemas também Que você tem que saber E você vai ter que avaliar Se o carro tiver com um defeito no motor Por exemplo Um defeito de compressão no motor A vela de ignição pode apresentar alguma avaria A centelha pode apresentar alguma avaria E aí você vai precisar de um outro equipamento Que é o equipamento de pressão Pra testar a pressão do cilindro E vazão do cilindro São dois equipamentos Ou se você também tiver o siloscópio Que é barulhento Você pode fazer o teste de compressão relativa do cilindro Que costuma ser um teste muito mais rápido Porém ele não é 100% conclusivo Pra ser 100% conclusivo Você vai ter que fazer o teste de compressão relativa Teste de compressão do motor Cilindro por cilindro E depois um teste de vazão do motor Bacana? E aí você vai saber se ele estiver perdendo compressão Se está na válvula de escapamento Na válvula de admissão Ou se está no anel de seguimento E esse carro aqui vai passar também por esse teste Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo Já estou aqui com um anômetro de vazão Pra testar a vazão dos cilindros Nós vamos fazer também regulagem de válvulas desse motor Já está aberto aqui Vou fazer regulagem de válvulas E identificar se tem algum defeito a mais Por que eu vou fazer esse teste? Como eu já tenho que fazer Já tive que abrir o motor ali A tampa da válvula A tampa de válvulas pra fazer esse teste Já vou aproveitar a mão de obra Fazer esse teste no veículo E apresentar pro cliente Porque se tiver defeito E ele quiser fazer a manutenção A gente aproveita Que já tem várias peças desmontadas E faz essa manutenção Porém Se der algum defeito Por exemplo De cilindro No anel de seguimento Aí a coisa muda de figura Porque aí tem que tirar cabeçote Costuma ter que tirar cabeçote E costuma ter que tirar o cárter do motor Então é uma manutenção Que pode dobrar de preço De um dia pro outro Tem que ficar muito atento Mas o intuito de hoje Era mostrar pra vocês As velas As bobinas de ignição Tem como tirar elas Fazer expressão visual Tem como trocar só as partes Se você quiser Porém o aconselhado sempre É trocar todo o componente Você pega uma bobina dessa aqui Por exemplo Essa que está toda suja de óleo O óleo em contato com a borracha Ele vai deixar a borracha muito mole Está vendo aqui Muito mole Essa aqui como ela já não está tão mole Está vendo Ela já não sai do lugar Essa aqui Facinho, facinho Ela vai deteriorando Vai ficando mole E compromete todo o funcionamento Da vela da bobina Aí tem gente que fala o seguinte Ah Darlene Isso aí é muita frescura Eu não vou fazer isso não O carro está funcionando Justamente Seu carro está funcionando Porém Ele não está tendo uma boa queima Por ele não ter uma boa queima Ele talvez faria 13 km por litro De combustível Ele vai fazer 12 Isso aí a longo prazo No decorrer de um mês Dois Três meses Você pode ter certeza Que o que você não pagou Na manutenção Você vai pagar no combustível E o combustível Não sei na sua cidade Mas aqui está o olho da cara Então vamos ficar ligados Galera E agora é o seguinte Se seu mecânico Não tem esse tipo de equipamento Nunca fez esse teste No seu carro Você nem sabia que esse teste existia Traz aqui para o V8 Mecânica Nós somos especialistas Aqui em sistema de ignição Injeção, eletrônica Funcionamento completo Do motor Aqui seu carro Vai ser sempre bem atendido Esse tipo de teste Aqui Quase simplesmente faz ele É claro Se tiver necessidade Se seu carro Venha trocar partilha de freio A gente não vai testar cilindro É claro Não é por aí Bacana? Um grande abraço aí galera